Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Galera, estamos aqui, é o meu segundo encontro aqui no Smart Outlet Cumbica, aqui em Guarulhos. Bora lá ver uns carros antigos aí, já andei dando uma olhada e escolhi uns carros aí para estar mostrando para vocês diferenciados. Espero que vocês curtam, não esqueçam de comentar o que achou do vídeo aí, deixar aquele like para estar divulgando o canal, galera. Bora lá ver esses carros aí, eu creio que está muito top, dá uma olhada na nossa playlist de comunidade aí no canal, tem bastante coisas legais. Está tendo um quadro aí, minha coleção, se você quiser participar, eu vou deixar o vídeo aí para vocês num kart, vou estar deixando o vídeo para vocês olharem aí, tá galera? Quem quiser participar, mostrar sua coleção, é um quadro que nós estamos fazendo, a qual a gente mostra aí uma vez por semana, ou dependendo de quantidade de vídeos, vou estar mostrando a cada 15 dias, tá bom galera? Bora lá ver esse vídeo aí que está bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bacana esse gol, né galera? Golzinho bola, essa já é a quarta geração, bem bacana, né? Tá bonitão esse aqui, hein? Tchau, tchau. E aí, Ari, seu sonho, Ari, não era ter um fusquinha rosa aí? Acabamos de achar um fusquinha rosa aqui no encontro, olha que bacana, para você aí, hein, Ari. Rebaixar do jeito que você gosta, hein, Ari. Abração. Aqui temos uma picape da Ford, olha que bacana essa picape aqui da Ford. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é uma F350, galera. Muito legal essa picape. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui temos a famosa F1000 também. Quem não lembra da F1000? Olha que top essa F1000 aqui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, só um segundinho aí galera Galera, tem uma pausa aí Porque o Enzo, o fã mirim aí do canal Ele pediu pra tirar uma foto Aí eu dei uma pausa, que legal pra caramba né Valeu Enzo, brigadão aí Pelo carinho e consideração Agora vamos mostrar um chevetão aqui top galera E aí Muito top Chevette, né galera? Show de bola esse Chevette, bonitão mesmo. Temos uma Mercedes aqui, olha que diferente, galera. Lembra que eu citei, eu mostrando o Sport aí, a miniatura 1x18, olha que legal. O farol da Mercedes, galera. Eu não sei se pode se falar degradê, né? Eu não sei o nome certo disso aqui, mas é legal pra caramba, né? Esse farol aqui. Galera, olha que top o Voyage, vamos dar uma olhadinha nesse Voyage, que bonito, galera. 1.6, olha. 1.7, olha. 1.7, olha. 2.7, olha. Muito top esse voyaginho, né galera? Tem bastante carros aqui legais, vamos ver, mais carros diferenciados aí. É galera, vocês viram que legal ali o espaço, tem um espaço gourmet, você pode estar ali fazendo seu lanche, é legal pra caramba o evento aqui, tem muita coisa bacana aqui, um espaço onde tem miniaturas, tem quadros, barraca de quadros, muito legal. E você pode estar comendo aí, batendo uma xeipa, fazer um lanchinho, olha que legal a galera que sempre está presente aqui. Tchau. 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 o like, fazer aquele comentário, se você gostou desse vídeo, compartilha, mostra essa paixão aqui para os seus amigos, encontro de carros antigos, é muito legal isso aqui, tem crescido muito, e eu peço para vocês aí, quem puder, divulga aí, para estar cada vez mais, enfim, crescendo essa paixão, e atraindo mais pessoas para o encontro, galera, é muito legal, é algo bem familiar, lembrar dos carros, meu, é legal para caramba, galera, fica com Deus, abração, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!